Olá, eu sou o professor Antônio Bis, o fundador da comunidade Mente Poderosa. Nesses vídeos eu venho conversando com você sobre algumas dificuldades que eu tive durante a minha caminhada, que me bloquearam e que me dificultaram a ter uma prosperidade financeira em abundância, a ter relacionamentos prazerosos e qualidade de vida. No primeiro vídeo eu falei sobre o desapego, no segundo vídeo eu falei sobre o egoísmo, no terceiro vídeo eu falei sobre a inflexibilidade. Esses três vídeos estão à sua disposição no meu canal no YouTube. E hoje, nesse quarto vídeo, eu quero comentar com você sobre a espiritualidade, a falta de espiritualidade que bloqueia exatamente a sua vida prazerosa. Mas antes de comentar sobre a espiritualidade, eu quero contar uma história pra você. Alexandre o Grande, o grande conquistador, queria conquistar o mundo. Ele prevendo a morte dele, ele chamou todos os generais e disse, Eu preciso de três favores de vocês. Eu quero que os médicos da cidade carregam o meu caixão do velório até o cemitério. O segundo, que as minhas duas mãos sejam colocadas pro lado de fora do caixão. Terceiro, que o meu ouro, pedras preciosas, bens materiais sejam enterrados do velório até o cemitério. E alguém perguntou, mas Alexandre, por que isso? E ele comentou, primeiro, eu quero que os médicos carregam o meu caixão, porque na hora que chegar a tua hora, a minha hora, não há médico e medicina moderna que vai salvar você. Portanto, orai e vigiai, não sabeis o dia nem a hora. Segundo, que a minha mãozinha, as minhas duas mãos, sejam colocadas do lado de fora do caixão, porque eu vim de mãos vazias e vou voltar de mãos vazias. Terceiro, pedras preciosas, os teus bens materiais, dinheiro, poupança, carro, enfim, todos os bens materiais sejam enterrados, porque não são com esses bens materiais que nós vamos comprar o ingresso lá junto ao pai. Espiritualidade e religião. A diferença é muito simples. Eu estive no seminário, passei sete anos no seminário e aprendi praticamente tudo sobre religião. Mas todas as dificuldades aconteceram comigo, tudo que você conhece, uma falência econômica, uma separação, um transtorno bipolar, um câncer, porque eu não tinha espiritualidade. Opa, eu rezava o terço, ia na missa, comungava, era cristão e sou cristão católico, mas eu não tinha espiritualidade. É muito diferente. Eu percebo no meu consultório, conversando com as pessoas, que as pessoas até dizem, eu sou católico, mas por que a vida está difícil? Não há necessidade de você acreditar em mim, mas lembre-se, somos seres espirituais com experiências materiais. O que é uma oração? Oração é uma conversa íntima de você com o Criador, de você com o Ser Você. É um olhar para o interior, é uma reconexão, é silenciar e se amar. Mas as pessoas têm dificuldades de entender exatamente isso. Oração, o Pai Nosso, a Ave Maria, é muito interessante, eu também faço isso, o texto todos os dias com a minha esposa, mas por que a maioria das pessoas não funciona? Porque acredito que o Pai Nosso, a Ave Maria, mecanicamente vão resolver e não resolvem. Oração significa orar, ação, com ação. Se você não tiver ação, atitude espiritual, você vai ter dificuldade. Então, qual é o segredo que eu descobri? Eu tenho que transformar o meu trabalho no verdadeiro sacerdócio. No meu trabalho, como se fosse a minha missão espiritual. Eu preciso sair desse mundo das ilusões, o mundo da efemeridade, o mundo e a corrida do ter, do ter, do ter. É muito bom. Ninguém vai pagar as suas contas. Eu também quero, estou, na verdade, readquirindo todo o patrimônio que eu perdi. Hoje eu tenho muito mais do que eu tinha 10 anos atrás. A espiritualidade é o invisível. E é o invisível que vai dar um bálsamo para a nossa alma. É o invisível que vai tocar a plenitude do nosso ser para nos impulsionar para a prosperidade material e para relacionamentos prazerosos e qualidade de vida. Então, qual é a grande dica? Gratidão. Gratidão é uma moeda de troca com o universo. Eu dou e recebo. Gratidão é aquilo que eu faço no meu dia a dia, na simplicidade, um abraço, um carinho, um sorriso, muito obrigado, um bom dia, por gentileza. São ações congruentes com as leis universais e com as nossas leis. Gratidão é obrigado. É obrigado. É obrigado. E Deus? Algumas pessoas me dizem, ó, não preciso ir na igreja. Eu vou porque eu visito um amigo. Mas eu quero lembrar aqui uma história fantástica. O executivo desceu do seu décimo andar, do seu escritório. Chegando lá embaixo, ele via um mendigo pedindo moedas. Esmola. E ele mexia com a sua panelinha de moedas. E o executivo tirou uma moeda e disse pra ele, se você me disser onde Deus está, eu te dou essa moeda. E aquele mendigo, pegou as duas moedas e disse pra ele, se você me disser onde Deus não está, eu te dou essas duas moedas. Faça um cantinho pra você. Faça um local, como eu tenho aqui, um cantinho da minha casa, próximo do meu escritório. Tire um tempinho pra você e pra ele. Eu respeito todas as religiões. Continue naquela que está te fazendo o bem. Mas dedique alguns segundos, alguns minutos pra sua alma. Pra essa energia, pra essa luz, pra despertar essa criança interior, esse bebê interior. Lembre-se, nós somos filhos dele, filhas dele. Você é filha dele. Consequentemente, você é herdeira dele. Nascemos. E temos dentro de nós, o embrião de uma deusa. Que quer nascer. Que quer renascer. Na plenitude da qual nós somos chamados pelo Pai aqui nesse planeta. Quando nós voltarmos, temos que deixar algo maravilhoso. Uma obra divina que ele está pedindo. Dentro das suas possibilidades. A espiritualidade. Você entrar no seu interior. Na sua alma. Conectar esse coração maravilhoso. Esse coração que é o depósito de todas as nossas alegrias e tristezas. Esse coração que precisa bater forte. Esse coração que nos dá vida. Esse coração que é o nosso Deusinha. Deusinha. Cuide dele. Cuide dele. Através de atitudes espirituais. E você vai ver que a sua vida vai dar um salto quântico com relação a prosperidade financeira abundante. Com relação aos seus amigos e amigas. E com relação a sua qualidade de vida. Está nas suas mãos. No seu poder. E você tem isso pra você. Aproveite. Você pode. Aproveite. Chegamos ao final desse vídeo. Quero te fazer três convites. O primeiro. Clique no link na descrição deste vídeo agora. E acesse o meu vídeo exclusivo. Onde eu revelo duas ferramentas poderosas pra você ter prosperidade financeira abundante. Relacionamento afetivo prazeroso. E qualidade de vida saudável. Que inclusive fizeram e foram responsáveis pra transformar a minha vida. Lembre-se que eu tive uma carreira com 47 anos de idade e tive que recomeçar tudo. E hoje eu sou uma pessoa feliz. Uma vida saudável. Uma prosperidade infinita. E prazeres de amigos. E prazeres de amigos, de relacionamento. O segundo pedido é. Inscreva-se no meu canal. Em algum lugar desse vídeo. Tem uma bolinha ali. Onde você pode se inscrever no meu canal. E terceiro pedido. Pegue o link desse vídeo. Compartilhe com amigas. Com pessoas que você ama. Tem muitas pessoas precisando de um colo seu. De uma ajuda. De repente uma palavra amiga pode transformar a vida da sua amiga. Com certeza suas amigas, seus amigos vão ficar muito agradecidos a você. E lembre-se. Sucesso e fracasso é questão de escolha espiritual. E a tua mente tem poder. Um abraço carinhoso. Namastê. E até o próximo vídeo.